Ela pode ser levada em viagens e é perfeita para motorhomes e outras ocasiões onde você precise de refrigeração compacta. Além disso, as mini geladeiras são projetadas para o resfriamento, aquecimento ou controle de temperatura. Outra vantagem é que, na maioria das vezes, as mini geladeiras são mais acessíveis em termos de preço e tem até modelos projetados para skin care, acredita? Hoje nós do review custo-benefício vamos te mostrar ótimas opções para colocar na lista de compras. E ó, vale lembrar que os links seguros de compras dos modelos do vídeo estão disponíveis aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. E caso você goste de economizar e curtir o conteúdo, peço que se inscreva no canal. É gratuito e ainda nos ajuda a produzir cada vez mais análises dos seus produtos favoritos. Avisa o dado, então, bora pro review! Começando por um modelo da Black & Decker com função aquecer dois em um. Já pensou? Com sua capacidade de 4 litros, o mini refrigerador portátil MR60 Freestyle é ideal para armazenar bebidas e até mesmo maquiagens favoritas. A sua leveza e tamanho compacto permite que seja colocado facilmente em qualquer lugar da casa, inclusive no quarto, durante as atividades noturnas, como jogatinas na madrugada. Sua portabilidade também o torna uma excelente escolha para viagens e piqueniques com os amigos, oferecendo praticidade em qualquer ocasião. A função dois em um do mini refrigerador é uma de suas principais vantagens, pois permite refrigerar e aquecer alimentos e bebidas, conforme a preferência do usuário. Com o modelo silencioso, garante um funcionamento discreto. Além disso, o produto acompanha dois cabos, um conector para carros e um plugue para tomadas, oferecendo flexibilidade de uso em diferentes ambientes. Essa mini geladeira Black & Decker apresenta um design bem pensado, com prateleiras internas e suporte da porta removíveis, permitindo uma organização personalizada do espaço interno. Além disso, conta com a conveniência de porta-copos para armazenamento seguro de bebidas. A alça de transporte facilita o deslocamento do aparelho, tornando-o ainda mais portátil e versátil. O mini refrigerador é bivolt e consome energia de forma eficiente, com 0,05 kWh no modo frio e 0,02 kWh no modo quente. Sua temperatura pode ser ajustada entre 8 e 18 graus Celsius no modo frio, enquanto no modo quente varia de 60 a 10 graus Celsius. Com uma potência de 48 watts, o cabo elétrico possui um comprimento de 1,5 metros. Esse mini refrigerador possui um padrão de tomada de dois pinos 12 volts, compatível com uma corrente de 10 amperes. O recipiente é feito de resina plástica e cobre, garantindo durabilidade e segurança. Bom, na segunda opção, a gente tem a Oceane. Essa é especial para quem deseja uma para suas maquiagens. A mini geladeira de skincare, também conhecida como Skincare Fridge, é um item perfeito para armazenar e conservar cosméticos que requerem refrigeração adequada. A refrigeração pode acalmar e desenchar a pele, além de potencializar os efeitos de certos cosméticos e acessórios, como o Jade Roller e o Gua Sha. Além da função de resfriamento, essa mini geladeira também possui um modo aquecedor. Essa função é especialmente útil para aquecer acessórios como máscaras térmicas em gel para os olhos ou para o rosto. O calor ajuda a abrir os poros, facilitando a absorção dos cosméticos e proporcionando uma sensação relaxante. Internamente, a mini geladeira possui uma prateleira removível que permite uma organização personalizada dos produtos. Além disso, na porta, há um espaço de armazenamento para máscaras faciais e outros produtos menores, otimizando o espaço interno disponível. A mini geladeira é leve e portátil, facilitando o seu transporte. Com um tamanho de 19 x 27 e 27,5 cm, ela pode ser facilmente acomodada em diferentes espaços. Além disso, a geladeira opera com alimentação bivolt, suportando de 110 a 220 volts, garantindo compatibilidade em diversas regiões. Com um design estiloso, disponível em várias cores lindas, como o branco e o rosa claro, o seu material de plástico ABS garante durabilidade e qualidade. Para utilizar a mini geladeira de skincare, basta selecionar o modo desejado, quente ou frio, na parte traseira do aparelho antes de ligá-lo. Em seguida, conecte o cabo a uma tomada compatível. Uma luz verde ou vermelha, dependendo do modo selecionado, vai acender junto ao botão interruptor, indicando o funcionamento da geladeira. Ela gela até 3 graus Celsius ou aquece até 48 graus Celsius e não possui acionamento por cabo USB. Mesmo assim, tem excelente relação custo-benefício e vale a pena ficar de olho para quem sabe chamar ela de sua. Partindo agora para a nossa terceira indicada, temos um grande que resfria muito e é ótima para carros, motorhome e muito mais. Estamos falando aí da Black & Decker de 24 litros. Essa geladeira portátil oferece amplo espaço para armazenamento de alimentos e bebidas, tornando suas viagens ou usos diários mais convenientes. Com seu LED indicador, você pode facilmente verificar se a temperatura interna está fria ou quente, garantindo a conservação adequada dos itens. Equipada com uma alça ajustável, a mini geladeira oferece facilidade de transporte, tornando seu deslocamento mais confortável. Sua dimensão compacta de 31 por 42 e 45 centímetros permite acomodá-la facilmente em carros ou outros veículos. A cor laranja vibrante adiciona estilo e personalidade ao produto. Além disso, a geladeira não é sensível a altas temperaturas, garantindo seu bom funcionamento mesmo em condições climáticas adversas. Essa mini geladeira não funciona com baterias, sendo alimentada pela tomada de 12 volts do veículo. Assim, você pode aproveitar seu funcionamento enquanto estiver viajando. Em relação à temperatura, a geladeira é capaz de resfriar até 18 graus Celsius abaixo da temperatura ambiente e aquecer até 55 graus Celsius, oferecendo opções flexíveis de acordo com suas necessidades. A alça para locomoção proporciona facilidade no transporte, enquanto a bolsa lateral oferece espaço adicional para armazenamento de itens diversos. Na caixa estão inclusos a mini geladeira, o conector de 12 volts com fusível de proteção para uso em veículos ou conversores de tensão, a alça para transporte e um divisor de armazenamento, permitindo uma organização eficiente dos seus itens. Essa aqui também entrega um ótimo custo-benefício para quem busca um pouco mais de espaço e robustez. Partindo para a última, mas não menos importante, a gente tem aqui a Frigideira, que esbanja o design e boniteza. E com toda certeza vai chamar atenção por onde passar. Ela oferece uma estética atemporal e rara, além de ser versátil para armazenar e refrescar uma variedade de itens, como almoço, bebidas, cerveja, mamadeiras e até mesmo sopas. Com uma capacidade de 4 litros, ela é capaz de resfriar até 6 latas de refrigerante de 340 gramas. O interior da geladeira possui dimensões de 5 por 5 e 7,5, proporcionando espaço suficiente para armazenar pequenos itens. Além disso, a geladeira inclui uma prateleira removível. Com opções de alimentação flexíveis, você pode conectar a microgeladeira na tomada doméstica ou na tomada de 12 volts do carro. Ambos os carregadores estão inclusos na caixa. A microgeladeira foi projetada com tecnologia termoelétrica, utilizando semicondutores avançados que são livres de CFC e refrigerantes prejudiciais ao meio ambiente. Essa abordagem eco-friendly torna o produto uma opção melhor para o planeta. Com dimensões de 25 por 18 e 26 centímetros e peso de 1,36 quilogramas, essa microgeladeira é super compacta para você que procura essa característica. E aí, já escolheu sua mini geladeira favorita? A gente vai ficando por aqui e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa seu gostei e não esquece de se inscrever e ativar o sininho. Assim, você vai economizar e receber as melhores análises e resenhas de produtos. Te vemos no próximo review! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho